Fala meu povo, do SuperFest na área, começando mais um vídeo, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês sejam bem, galera, estou bem também, sou o Igor, sejam bem-vindos no canal. Galera, é o seguinte, hoje eu vim aqui mostrar para vocês, nossa salveirinha, velho, está quase pronta, peguei o carro na lanternagem, pintamos muita coisa, vocês vão ver o tanto de coisa que nós fizemos nela, o carro já é outro, galera, já, assim, mudou da água para o vinho, o carro já tem outra cara, outro aspecto, não parece mais um carro de leilão, e vocês vão ver que ainda falta fazer bastante coisa, alguns serviços eu vou ter que voltar lá para mexer que não ficou bom, e é isso aí, olha só, só de olhar assim, o que vocês já percebem? Galera, eu não tive como lavar o carro, tá, porque eu tirei ela de baixo chuva, hoje que abriu o sol, mas mesmo assim, ó, já está fechado, aqui está chovendo todo dia, os carros estão todos sujos, olha só, todos eles estão sujos, desatouro, nem se fala, então não reparem a sujeira, mas, olha aí, como que o carro já mudou, né, ó, de cara, para-choque da frente é outro, as grades aqui com os neblinas também, já com os neblinas no lugar, ó, para-choquezinho alinhado sem parafuso agora, guia novo, tudo novo, capuzinho sem amassado, amassado e repintado, agora tem um brilho, ó, e olha que nem poliu ainda, hein, galera, porque esse carro não foi polido, ó, ó como é que está a casca de laranja, tá vendo? Agenda isso aqui depois que polir, vai ficar brilhando igual o carro zero, né, pintamos o capuz, então, para-choque dianteiro, igual eu falei, é novo, né, trocamos ele, colocamos as grades novas também, essas grades inferiores aqui todas são novas, que eu coloquei, é, falta polir os faróis agora, né, não fizemos, vou fazer a vitrificação dos faróis ainda, vocês sabem, né, capuz, galera, pintamos só por fora, tá, vou mostrar a vocês aqui, o capuz nós não pintamos por dentro, ah, para não perder a originalidade, né, velho, tipo assim, quando você pinta capuz, primeira coisa que a pessoa pensa é que teve pancada, né, então, nós não quisemos pintar do lado de dentro, porque está boa a pintura, olha aí, está boa, e para comprovar também que não teve amassado, não teve nada, né, então, tá, tá aí, o motor sujou todo de novo, olha só, tudo sujo de novo, tem que bater um jatozinho só de água depois, para dar uma clareada, olha a diferença da pintura nova para a pintura velha, vamos que a pintura velha é mais amarelada, né, mas a frentezinha do carro já virou outra, né, galera, olha aí, você está doido, bom, pintamos aqui também capa de retrovisor de Black Piano, mas eu não sei se eu vou deixar Black Piano, viu, como não tem seta, sei lá, eu achei meio esquisito, talvez eu pinte essa capa de branco, que é, assim, tem que pôr as faixinhas primeiro, né, para ver se vai ornar, se vai combinar, mas tem grande chance de voltar esse retrovisor para Black Piano, deixe aí nos comentários se vocês gostaram dele, Black Piano ou não, sei lá, eu achei que não combinou muito, não, se fosse aquela capinha lisa, sem o recorte para seta, eu acho que teria ficado melhor, mas como tem um recorte para seta, eu não sei, uma sanetinha branca também, agora da cor do carro, antes era preta, né, cara, só falta muita coisa, né, galera, tem que tirar esse adesivo trend ali, tem que pôr as faixinhas da tropa, tem que pôr a coluninha aqui de plotagem, aqui, arrumamos aquele B.O. que tinha aqui também, aquele espécie de descascado que tinha na pintura aqui, aqui, ó, tudo pintadinho de novo, ó o brilho, ó, ó o brilho, pintamos só aqui, né, essa lateralzinha aqui, abriu um pouquinho aqui para não dar diferença de tom, aí na hora que polir tudo vai ficar filé de novo, né, a traseirinha, pintamos a tampa traseira também, essa tampa aqui estava toda amassada e além de estar amassada, ela estava com verniz descascado, olha aí, tampinha zera de novo, trocamos as lanternas também, as lanternas já estavam bem ruins, colocamos as lanterninhas aí, fumê, olha que top, igual da Saveiro Cross, as lanterninhas fumê aí deram outra cara, essa partezinha do para-choque aqui foi pintada também, estava toda descascada, agora, essa lateral aqui nós pintamos porque tinha muitos amassados, galera, só que é o seguinte, essa lateral aqui eu não gostei dela, não, ainda tem muitos amassados, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, tá vendo os amassados, ó, então, isso aqui não aprovou, não, isso aqui eu vou pedir para mexer de novo nessa lateral aqui, velho, por incrível que pareça, dificilmente ele faz um serviço para nós lá que não ficou bom, mas eu, tipo, até não acho ruim, não, porque essa lateral aqui ela estava muito, muito zoada, velho, estava muito amassada, e aí realmente catar tudo na primeira era difícil, e o branco, galera, ele é muito difícil, porque, olha, se você olhar daqui você não vê amassado nenhum, o branco tem um ângulo que você consegue ver o amassado, então dificulta demais, porque na hora que você está com a peça lixada, é pior ainda, porque ela não tem brilho, aí para você identificar, é muito difícil, mas nós vamos ter que mexer nisso aí de novo, porque não passou não, aí, capinha do retrovisor, black piano, o carro virou outro, galera, o carro virou outro, está bem mais arrumadinho agora, bem mais topzinho, estou impressionado com brilho, né, olha só, está parecendo que já poliu, mas não poliu ainda, já está com aquele brilho molhado, né, você imagina depois, tudo polidinho, tiver com esses faróis aí vitrificados, tudo certinho, o farói ficar novo de novo, vai ficar top, né, bom, o que é que falta fazer nesse carro ainda? Como eu falei, falta colar as faixinhas, falta polir ela toda, né, colar as coluninhas ali, a porta não está trancando, né, essa fechadura aqui está quebrada, ela não está destrancando e nem trancando, então tem que resolver isso aqui também, era a do motorista que estava com problema, mas nós tiramos o tambor de lá e passamos para cá, porque essa porta aqui usa pouco, né, a do motorista toda vez tem que usar, e estava difícil, para trancar a porta do motorista tinha que entrar aqui, trancar, depois trancar essa aqui, nós invertemos, aí o que acontece, na hora que você estaciona o carro, só abaixa esse pino aqui, e a do motorista agora está abrindo e fechando na chave, que não estava, né, colar o adesivinho saveiro aqui também, dar um geral nessa iluminação, porque as luzes de placa não estão funcionando, e a luz de freio aqui também não, dar uma polida nela, uma polida boa nela, né, igual eu falei com vocês, tirar esses arranhados aí, ter que dar uma geral nela ainda, que eu não dei, não dei aquela geralzinha detalhada nela, muita sujeirinha ainda nos cantinhos e tal, ainda não dei, o interiorzinho está praticamente pronto, olha lá, colocamos o painelzinho, o rádio, temos aquele trato no interior, olha aí, o interior falta arrumar escarpete, né, olha só, falta cola e escarpete de novo, colocar aqui os acabamentos, que está faltando presilha, estão soltos, né, mas é uma coisa pouca, ajuste, né, galera, falta também ligar o farol de neblina, né, o farol de neblina, tem que ligar ainda, eu não liguei, só está no lugar, não está funcionando ainda, trocar o para-brisa, que eu quebrei ele, né, vocês viram, aí, aí está só abrindo, velho, toda vez que anda no carro, essa linha aqui abre mais, tem mais esse aqui também, então o para-brisa é outro, tem que trocar esse para-brisa, até para transferir, né, inclusive é uma coisa que tem que fazer, transferir ela, tem que trocar discos, esse cara está com os discos empernados, na hora que freio fica vibrando, e esse disco é muito barato, né, não compensa dar passe neles, o preço do passe é quase o preço do disco, então vamos trocar o disco, o freio traseiro está revisado, já está ok, então o barulhinho também na suspensão dianteira, tem que mexer, ver que barulho é esse que está fazendo, eu estou desconfiado que é bucha da barra estabilizadora, coisa simples, ou então bieleta, né, o tipo de barulho que está fazendo aí, é uma dessas duas coisas, né, e aí é isso, eu acho que, de resto, a luz de injeção está acesa, né, também, é, como eu falei, velho, tem bastante coisa para fazer no carro ainda, viu, galera, nossa senhora, esse carro aqui estava precisando de dono, tem que pintar essas caixas de roda, olha lá, a do latical eu comecei a pintar, eu nem fiz vídeo porque não deu para terminar, olha lá, só que o spray acabou, eu consegui pintar só essa parte de baixo aqui, de preto fosco, então vou ter que pintar as caixas de roda tudo, para ficar pretinho de novo, e é isso aí, velho, é isso aí, agora vamos fazer isso aí que falta, e a gente vai observando, né, não, mas o carro já mudou muito, né, galera, que isso, velho, quem olha aquele carro lá no leilão, a gente tira nela, um mês atrás, um mês e pouco atrás, e olha agora, nem parece o mesmo carro, meus amigos, agora eu vou falar um negócio para vocês, eu olhei o preço do ar-condicionado para instalar nela, vocês lembram que eu falei com vocês, né, que a gente precisava instalar o ar nela e tudo, galera, é assustador o preço do ar, velho, o mais barato que eu achei, ficou R$3.400 para instalar o ar nela, eu cheguei a achar até de R$8.000, que o cara cobrou para instalar o ar, né, e eu achei que fosse mais barato, velho, então assim, eu não sei se vai rolar de colocar ar-condicionado nela ou não, porque ela, para quem não sabe, né, ela não tem ar, ela tem direção, vidro elétrico, mas não tem ar. Aí é o seguinte, ficar com ela sem ar também não tem como, porque aqui está quente demais, né, está muito calor aqui recentemente, e a gente roda com esse carro a maior parte do dia, né, então sol demais, aí o sol bate, né, velho, porque não tem como você fechar o vidro, então o sol bate ali dentro daquele jeito, você fica parecendo que você está na praia, e aí, galera, nós estamos vendo isso aí, velho, se vai ficar com ela, vai pôr o ar, porque de duas é uma, ou a gente vende e compra uma completa, ou a gente aperta um pouquinho e põe o ar, porque ficar do jeito que está não tem como não, sinceramente, e como a gente tem uma margenzinha boa nela, né, dá para vender ela, ganhar um lucrinho ainda, e comprar uma completa com dinheiro, tipo assim, não com dinheiro, né, mas inteira um pouquinho e compra uma, né, mas vamos ver, vamos ver, é, nós estamos analisando as possibilidades ainda, porque a gente gostou demais desse carro, galera, ou esse carro está muito bom, velho, de andar, está firme, está forte, assim, é caixa boa, sabe, está gostosa mesmo de andar, e a quilometragem também está boa, né, está com 212.000 km, ah, mas você é doido de falar que uma quilometragem dessa é boa, pô, galera, esse é picape, velho, roda muito, pode entrar no LX aí, e ver, velhos, desse ano aqui, não acha com menos de 200.000 km rodado, desse ano aqui, 2011, 2012, a coisa mais comum que tem, é estar com acima de 200, 300.000 km, coisa mais comum, então, com esse km, 212, é considerado, pouco rodado, uma caminhonetinha dessa aqui, com cento e poucos mil km, o cara pede, assim, muito acima da FIP, mas é muito, muito, é papo de 10.000 acima da FIP, se ela estiver conservada, e pouco rodada, eles consideram já meio que assim, raridade, entendeu, porque não tem mesmo, não tem, aí quem tem, pede até 10.000 acima da FIP, então, é isso, velho, vamos observar, vamos ver o que nós vamos fazer, vamos ver o que vai ser os próximos passos, de fato é, vamos terminar ela, para que ela estiver pronta, beleza, nós vamos ver, se compensa pôr, se compensa vender e trocar, beleza, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando do projeto, o projeto finalizou, isso aqui foi só mais um passo, e é isso, beleza, dê sugestões aí, o que você faria nesse carro, para dar uma melhorada mais ainda na estética dela, já colocamos as rodinhas aí e tal, e é isso, vídeo novo todo dia, até daqui a pouco, até o próximo vídeo, valeu, é nóis meus amigos.